Procurei palavras pra poder dizer O que sinto por você Mas não encontrei, não Mãe, eu sei que é impossível descrever Tudo que passou Pra me ensinar O verdadeiro amor Obrigado, mãe Eu não sei dizer Tudo que você É em meu viver Com meu coração Eu canto essa canção Com a emoção De poder dizer Hoje eu vivo pra amar você O que sou? Devo a ti, ó minha mãe Pois eu aprendi a amar E a perdoar Desprovou que o seu amor Por mim é sem fim E assim Me dando você Como minha mãe Tornando-me um ser feliz Obrigado, mãe Eu não sei dizer Tudo que você É em meu viver Com meu coração Canto essa canção Com a emoção De poder dizer Hoje eu vivo pra amar você Como posso agradecer O amor que dedica a mim Te dou meu coração Te dou meu coração É teu meu amor Obrigado, mãe Eu não sei dizer Tudo que você É em meu viver Com meu coração Quando essa canção Com a emoção De poder dizer Hoje eu vivo pra amar você 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 Obrigada.